Olá senhor pessoal aqui do canal da Reza do Capaquim Gente, hoje estou muito feliz de receber aqui meu grande amigo que estava assumido Pastor Renato Lucas, né? Um cantor de escolha de fogo aí Então fala pro povo aí Pensa gente, assiste esse vídeo e compartilha, curta Porque vai ser muito forte, vai edificar tua vida, tua casa e você vai ser abençoado Gente, o link do canal do Pastor Renato Lucas vai estar aqui embaixo, fichado na descrição, valeu? Corre lá, descreve lá Tem varão na terra, hoje ele vai ganhar Tem varão na terra, hoje ele vai ganhar A tua oração chegou no céu, eu levantei do trono e já mandei Miguel Tem anjo gerião na terra, por causa de você vai ter guerra 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 Eu já posso ver anjo nessa terra Fizeram foi feitiço contra a tua família Olha como eles diz mais, olha como eles diz mais Fizeram foi feitiço contra o teu casamento Olha como eles diz mais, olha como eles diz mais Fizeram foi feitiço contra a tua família Olha como eles diz mais, olha como eles diz mais Vai me fazer, vai me fazer Vai desfando o trabalho que fizeram pra você Aí nessa semana, plaudei na tua casa Vou cortar o whats Vou fechar a copa aí nessa semana, aí nessa semana, terra Vou cortar o laço, vou fechar a copa aí nessa semana Pra alguém da tua família, vai cair pro terra, obra de puxaria Pra alguém da tua família, vai cair pro terra essa obra de puxaria Ô mulher, meu Deus, quem te chamou foi Deus Ô mulher, 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 quem te chamou foi Deus Profetiza a mulher valorosa, porque a porta se abrirá No lugar da tua vergonha, com tua honra o meu Deus dará Profetiza a mulher valorosa, o teu marido vai parar de beber É de agora tua cabeça, o teu filho vai voltar Você vai ser mulher, ô mulher, 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 mulher É muito forte o Brasil, quem te chamou foi Deus Quem levantou a tua casa foi Deus Não tem ninguém que vai brigar de pé, vamos pra fechar Vem cá, José Te dou o que tu quiser Vou bem a casa e te comigo Na cama de meu marido, eu quero ser sua mulher Dentro do palácio, eu sou acediado Tu é casado e sabe que isso é errado Irmão, vou te contar a atitude dessa mulher Eu imagino ela dizendo pra você Olha só, ô Vem cá, José Te dou o que tu quiser Vou bem a casa e te comigo Na cama de meu marido, eu quero ser sua mulher Minha senhora, isso não posso fazer Minha senhora, isso não posso fazer Sigo um Deus presente, que tu não pode ver Na senhora é brincadeira Pra mim o caso é sério Não posso entrar nesse braço de abertéio Aleluia! Deus te abençoe Não pode ter furry